Olá Marilene, meu nome é Joanniston Bini e esse é um vídeo diferente. Dessa vez eu quis fazer um vídeo sobre o meu, minhas primeiras opiniões sobre um tênis que vai ser lançado provavelmente ainda em Cia. E eu vou fazer esse vídeo por quê? Porque em alguns dos tênis eu acabo vendo ele antes do lançamento, cria uma expectativa e muitas vezes ela derrapa dessa expectativa ou não. E hoje eu vim aqui falar para vocês das minhas primeiras opiniões, das minhas opiniões prévias do Harding Vol. 3. O Harding Vol. 3, o James Harding, atual MVP dessa temporada, da temporada passada, ele está aí com o seu terceiro tênis já a ser lançado, um tênis signature depois do contrato dele com a Adidas e eu estou fazendo esse vídeo porque um dos tênis que mais me surpreendeu entre o que eu vi na internet de imagens e o que realmente ele me entregou foi o Harding Vol. 2. As primeiras imagens que eu vi do Harding Vol. 2 na internet eu não me agradou de jeito nenhum, a parte de trás eu achei meio esquisito, as cores eu não tinha gostado. Porém o tênis, na real o tênis é muito legal. É diferente, eu acho que a linha Harding vem trazendo essas pequenos detalhes que estão trazendo uma diferença e um, é, de, não diferenças diferenciais, nada a ver, mas estão trazendo algo que impacta realmente no tênis quando você olha para ele. Agora eu quero falar das fotos do que eu já encontrei na internet sobre o Harding Vol. 3. O James Harding começou já a usar o tênis signature dele Vol. 3, já no pré-treino da seleção dos Estados Unidos e teve mais um jogo beneficente que ele mesmo promove e o qual ele estava usando de novo o tênis. Eu vou dar aqui minhas primeiras opiniões vendo esse tênis. E outra coisa, pelo jeito a Adidas tem uma correção aí, que o tênis do rei James Harding, o Vol. 1, tanto o Vol. 1 e o Vol. 2 foram lançados perto do Star Game no mês de Fevereiro, mas o Harding Vol. 3 já está sendo aí especulado para o lançamento desse ano. É um tênis que eu vou ter no futuro, com certeza, e eu quero saber a minha opinião vendo as fotos e depois a minha opinião com ele na mão e a opinião com ele no pé, que é o mais importante. Vamos lá. Estou olhando as fotos aqui, que estão aparecendo aqui, vou até me afastar aqui do ladinho e colocar do lado da tela. Estou olhando as fotos aqui, no mesmo momento que vocês, essa mesma imagem. São três modelos aqui que mostram a lateral direita do tênis, lateral interna, lateral externa, lateral interna e o solado do tênis. O solado dos James Harding, dos Harding sempre foram numa forma meio de um coral, assim com as... E dessa vez, ele está sendo bem mais simplificado do que os outros modelos e eu particularmente acho isso... não gostei. Já é o primeiro ponto aqui que eu não curti. Eu curtia muito a diferenciação da sola dos modelos Harding e o solado dele me parece bem simples. Não me agrada muito na questão tração. Então, veremos ele, logicamente, depois, mas isso já é meu primeiro, assim, meu primeiro pensamento aí. Bom, se você olhar na parte do solado que mostra ali aquele solado transparente, tem a parte do reforço embaixo do tênis, que é uma entre sola, entre a sola e o boost e isso é para dar aquela travada no boost. Os Harding vinham com o boost bem encapsulado, né? Porque o pessoal diz que ele não é estável e que, enfim, mas eu nunca tive nenhum tipo de problema com os tênis boost e eu acho ele sempre um tesão. O modelo, ele vem bem aberto, na verdade. O boost aqui, o solado dele não vem com nenhum tipo de diferencial perto dos outros, que eram bem encapsulados, eram cobertos e esse boost está bem aparente. Bom, do lado interno dá para ver um X com um 3, que é o número 13, é o número que ele joga. Bom, eu prefiro no modelo vermelho aqui, que parece mais, parece menos, na verdade. Ele está mais discreto, mas eu acho que o número está bem discreto, assim, não dá tanto para pegar o numeral aí. O numeral externo tem um pequeno encapsulamento nessa tira que vai de lado a lado. Deixa eu ver uma outra foto aqui. Outra foto aqui já mostra o tênis mais de cima. O modelo preto me parece um tecido muito semelhante ao de Rose 9, que tem esse novo modelo de tecido. E vejam bem que o modelo 3 tem essa faixa que liga de um lado ao outro, que lembra um pouquinho o volume 1. Lembra muito o volume 1, na verdade, ele olhando desse aspecto aqui. É um tênis bem cano baixo novamente. Mas eu não sei, essa faixa não me parece ter regulagem nenhuma. E eu não sei se ela é somente um adereço aí, um enfeite, ou se ela vai ter algum tipo de função estrutural aí para o tênis. Imagem aí já dá para ver o tênis da parte de trás, onde dá para ver que a parte do calcanhar está bem alta em relação ao modelo 1, mas em relação ao 2 já era um pouquinho mais alta também. E com um baita de um logo da Adidas atrás, já dá para perceber isso aí, além das três listas do lado. Eles tiraram o que eu achava fantástico do 2, é aquela parte arredondada de trás ali, então está bem mais simples o tênis. Que tem um detalhe da língua do tênis, que mostra que tem uma escrita chamada, uma escrita Lucky. Eu ainda não sei o que significa, não fui atrás. Se você souber, já comente aí. E mais um detalhe que tem a assinatura dele. Na real, eu não gostei muito dessa faixa tão enfeitada, cheio de estrelinhas aí, de xizinhos, de maisinhos e a assinatura dele. A língua tem a logo dele bem presente, tem mais para todos os lados. E dá para ver que na sola tem uma proteção do lado interno ali, bem na parte do dedão, na parte da ponta do tênis. Bom, eu particularmente nesse momento gostei do modelo do tênis, mas não gostei muito dessa... tanta logo, assim, eu não curti muito. O símbolo da Adidas está extremamente presente, do lado atrás, a assinatura dele, um monte de mais, mais loguinho para cá, loguinho por dentro. Eu achei ele muito enfeitado, mas tirando isso, o tênis me agrada. A linha Harden é uma linha que me agrada bastante. Sempre vem aí o tênis com boost, um solado boost com... deve ser muito confortável como os demais. O primeiro impacto que eu vejo, eu ainda fico com o modelo 2, que eu acho mais... é diferenciado. Mas esse aqui está muito diferente também, está bonito. Mas essas são as primeiras impressões. Então, primeiro ponto, meu ponto positivo, eu gostei, eu gosto de cano baixo, eu acho que é legal, full boost. Ponto negativo, a sola não me... não me passa muita... não gostei muito do desenho da sola, eles mudaram bastante, o solado anterior estava com aquele sistema bem mais de coral, acho que tinha mais... e não gostei dessa montoeira de logos aí com tanta evidência. Mas... é um tênis para quadra, né? E na quadra é que ele vai... eu vou dizer tudo sobre ele. Me parece ser muito, muito confortável. Das três cores que eu mostrei aí para vocês, eu fico com a cor vermelha, com o tradicional ali, vermelha e preta. E está um pouquinho mais discreta todas essas partes de logo, né? Não tem tanto contraste. Então, por isso que eu prefiro até essa aqui. Espero que venha para o Brasil logo. E depois eu trarei um vídeo definitivo com essa belezura assim que ela chegar na minha mão. Não tenho datas, não sei de nada ainda, mas imagino que eu ainda vou ter esse tênis na minha mão. E você, deixa aqui nos seus comentários se você gostou desse tipo de vídeo, do meus primeiros impressões. Deixa aqui nos comentários também qual o próximo tênis que você quer que eu comente, mas é muito possível que eu não possa comprar todos eles, né? E é isso aí, deixa os seus comentários aqui. Quais são suas opiniões sobre esse tênis que será lançado em breve. Muito obrigado, eu fiz vídeo para lembrar do que eu falei, ver minha opinião. Eu não vi muitos reviews e comentários na internet sobre esse tênis. Queria dar do fundo do meu coração a minha opinião ao ver esse tênis e comentar ele aí para vocês. Beleza? Meu nome é Joanes Tomini, me acompanhe nas redes sociais e se inscreva nesse canal. E é nóis, assim que sair o Harding Volume 3, a gente vai ver. Tem vídeo para caramba nesse canal aí, nós estamos fofos aí, velho. Tem vídeo para caralho. Tem vídeo para caramba. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.